TUNDERCATS Várias regiões estão em cataclisma e temendo ter de deixar novamente o seu lar, os THUNDERCATS resolvem a sabedoria do LIVRO DA JUSTIÇA. Eles fazem de tudo para abrir o LIVRO, eles tinham conseguido uma chave que abria o LIVRO. Era possível se entrar de duas maneiras dentro do LIVRO. Uma delas era usando esta chave da justiça e a outra maneira era usando a espada justiceira. O LIVRO DA JUSTIÇA tem um guardião, que é uma voz, que eles solucionam mistérios, levando alguns objetos mágicos simultaneamente, mas tudo teria que ser feito de uma maneira organizada. Mas havia um porém, eles teriam que fazer tudo isso ao mesmo tempo em que LION entregasse a chave da justiça. Mas MUNHA estava ali na forma de um escaravelho mágico escondido, ouvindo toda a trama acontecendo. O problema seria que se eles não conseguissem fazer tudo isso na ordem correta e de forma simultânea, THUNDERCATS ficariam congelados no tempo. E isso, para MUNHA, foi algo excelente. Os THUNDERCATS formaram times, onde iam de dois em dois, com exceção de TAIGRA e exceção da PUMAYRA. Todos os THUNDERCATS estavam envolvidos em missão, e também o SNARFinho, que era o sobrinho do SNARF. Quando LION se dá conta que foi roubado o LIVRO e a chave, ele já supõe que seria MUNHA. Em sua pirâmide nova, Novo Planeta de Tandera, pretende entrar no livro e impedir que os THUNDERCATS resolvam a situação no tempo em que o guardião do livro concedeu a LION para que pudesse resolver toda a questão. E os espíritos do mal ficam indignados, porque sabem que se o planeta continuar existindo, e se o LIVRO for interpretado completamente, todos os segredos dos THUNDERCATS antigos seriam trazidos e sobrepujariam aos poderes antigos do mal, e eles não poderiam mais estar presentes ali em Tandera. Então os espíritos insistem que MUNHA destrua tanto o LIVRO quanto a chave, e deixasse que o planeta fosse destruído naturalmente, e assim os THUNDERCATS seriam destruídos. Mas MUNHA, teimoso, egoísta, queria porque queria entrar dentro do LIVRO para que pudesse pedir LION. MUNHA, 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 MUNHA.